Esse aqui é bolo de limão da Dona Eda. Bolo de limão, bolo de limão, entendeu? Eu tava pensando assim da polpa de esposa. Será que vale a pena voltar a fazer bolo de novo? Ah, eu só faço aqueles bolo lá que elas não comem, né? Que é 200 reais, 250 reais, eu não faço mais tipos de bolo assim. Não vale a pena. É quatro ovos, duas colheres de bolo de margarina, duas xícaras de açúcar, três de farinha de trigo, uma colher de fermento e um copo de água com leite misturado, tá? Bate primeiro as claras, separa, tá? E depois você vai fazer a margarina com o ovos e o açúcar, depois você bota o leite e a farinha de trigo, e por último o fermento com a clara e leva ao forno. A cobertura é uma lata de creme de leite, ou uma caixinha, né, de creme de leite, uma caixa de leite moça e um pacote de suco de limão, tá? Até no meu eu não coloquei a raspa, depois que você pode... Até no meu eu não coloquei a raspa, depois que você pode botar a raspinha de limão por cima, mas eu até me esqueci, tá? Mas pode botar também porque fica mais gostoso ainda, fica mais forte o sabor do limão, tá? Enquanto o bolo cozinha, você faz essa misturazinha num pirex, né? O creme de leite, o leite condensado e um pacote de suco de limão ou o sabor que você quiser, né? Sei lá, maracujá ou laranja, tá? E aí bota na geladeira e quando o bolo estiver morno, quando ele estiver morno, você tira ele da forma, bota num prato e você utiliza aquele creme e bota aí em cima, tá? Olha, ó, tô filmando até pra mandar pra dona Eda. Ó, dona Eda, tô fazendo o bovinho. Oi, dona Eda, muito obrigado pelo bolo. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.